A gente começa esse giro de notícias com a informação que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra invadiu neste domingo uma área de preservação ambiental e de pesquisa da Embrapa. O órgão científico é vinculado ao governo federal. O terreno fica em Pernambuco, palco de outras sete invasões. Para vocês terem uma ideia, só no final de semana dessas sete invasões, quatro ocorreram aí entre sábado e domingo. Então, muitas invasões nesta região aí de Pernambuco e essas ações que foram encabeçadas pelo MST fazem parte daquele movimento que foi amplamente divulgado, inclusive, pelo próprio movimento chamado Abril Vermelho. Então, a Embrapa, inclusive, se manifestou sobre esse assunto. A Embrapa repudiou a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na invasão dessas terras produtivas da Embrapa. Inclusive, classificou a atuação como inaceitável. O órgão ainda informou que a invasão atingiu áreas de preservação da caatinga, comprometendo a vida de animais e ameaçando, inclusive, a extinção. Além de pesquisa para a conservação ambiental e de uso sustentável do bioma. A Embrapa disse ainda que as terras são patrimônio do governo brasileiro, são produtivas, repito, são terras produtivas, ao contrário do que o MST tem divulgado aí sobre invasão de terras improdutivas. E também eles falaram que esse uso seria exclusivo para o semiárido, para o desenvolvimento de pesquisas e geração de tecnologia voltada para a melhoria da qualidade da produção rural. Legenda Adriana Zanotto